Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula na TV Ipochuca. Eu sou a professora Suelene, convido vocês para a aula de língua portuguesa. E vamos fazer uma compreensão e leitura, ou seja, vamos ler um poema e vamos compreendê-lo, tá certo? Tá convidado? Aceitou o convite? Então vamos juntos! Vamos lá! Vamos fazer essa leitura que é um poema maravilhoso de Vinícius de Moraes. Vamos lá! Girassol. Roda, roda, carrossel. Gira, gira, girassol. Redondinho como o céu. Marelinho como o sol. Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. E o girassol vai girando dia fora. O girassol é o carrossel das abelhas. Encantada, encantada, encantada com esse poema que é lindo e que também gosta muito do girassol, tá certo? Eu gosto, é a verdade que eu mais gosto. Vocês compreenderam aí? Sabia que o girassol, ele vai acompanhando o sol, os raios do sol, ele vai... Quando chega de noite, o que será que ele faz? Ele se curva um pouquinho, mas quando é de manhã, tá lá lindo, belo e maravilhoso olhando para o sol. Então, vamos compreender esse texto tão lindo que é um poema, né? De Vinícius de Moraes. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero saber de vocês. Qual é o título do poema? Alguém lembra? Hum, minha flor preferida. Alguém já esqueceu? Então, girassol, não é isso? Qual é a cor do girassol? É vermelha, rosa, branca ou amarela? Eu vou dar meus parabéns para vocês que acertou desse amarelo, certo? Quem é o carrossel das abelhas? Carrossel das abelhas. Quem é? O girassol. E quem é o autor desse lindo poema? Quem será o autor desse poema? Muito bem, Vinícius de Moraes. Quem é que dá mel? Quem é que dá mel? Alguém dá mel? Mas quem produz é a abelha, não é isso? Quem é amarelinho com o sol? Acertou você que disse girassol. Você já viu um girassol assim, de pertinho, assim, ele bem pertinho de você? Procure ver. Quando você vê um girassol, dá uma olhadinha nele assim, para você ver como ele é lindo e maravilhoso. O que o girassol faz? O sol vai saindo e o girassol vai girando. Ele vai rodando. Quem roda a roda é o girassol ou as abelhas? Eu quero que você dê uma olhadinha lá e descubra aí quem é que roda a roda, tá certo? Então vamos lá. Eu peguei algumas palavras do texto e coloquei aqui para a gente fazer uma separação das sílabas e classificando as palavras, tá certo? Quanto o número de sílabas. Aí aqui tem palavras, sílabas, números de sílabas e classificação. Aí vamos lá. Eu escolhi girassol, carrossel, redondinho, maneirinho, rodando, girando, gira, roda e mel. Lembra que eu ensinei a vocês que quando a gente quer saber o número de sílaba, a gente bate palma. Vamos lá. Girassol, 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 três, ela é trisílaba. Carrossel, carrossel, três, trisílaba. Redondinho, redondinho, quatro, quatro, policílaba. Maneirinho, maneirinho, quatro, policílaba. Policílaba, rodando, ro-da-do. Muito bem, rodando, três, trisílaba. Vamos ver o outro. Girando, gi-ra-do. Três, trisílaba, porque tem três. Gira, gi-ra. Duas, de sílaba. Roda, ro-da. Duas, de sílaba. Mel, ó. Mel, uma vez. Então, monossílaba. Compreendeu? Beleza, então vamos aprender. Separando as sílabas de palavras com S e S. Veja só, também peguei essas palavras do lado do texto e coloquei aqui. Desculpa, algumas. Passarinho, professor, vassoura, classe, massa. Na separação, quando a palavra tem duas sílabas, cada sílaba fica... Desculpa, cada letrinha... Desculpa. Se são dois S. O S fica em sílabas diferentes. Vamos ver aqui. Passarinho, ó, paz-sa-rinho. Professor, pro-fez-sô. Vassoura, vaz-sou-ra. Classe, clás-sé. Massa, mais-sá. Então, na separação, os S que estavam juntos ficam em sílabas diferentes. Ou seja, cada um no seu espaço, tá certo? Acontece também com a letrinha R, ó. Separando as sílabas de palavras com R e R. Cachorro, ca-chor-ro. Carro, car-ro. Ferro, fer-ro. Carreta, ca-re-ta. Barriga, bar-ri-ga. Observou aqui? Que os R's, quando eu separei, cada R ficou em sílabas diferentes. Estavam juntos na leitura. Quando a gente vai cantar a música, ele também vai ficar junto. Mas quando eu for separar essas palavras, cada um fica em sílabas diferentes. Do mesmo jeito que aconteceu com a letrinha, com as duas letrinhas S que aparecem em uma determinada palavra. Separou, fica em sílabas separada também, tá certo? E agora vamos aqui a nossa atividade. Eu quero que vocês façam o seguinte. Pesquise palavras que tenham S, S e R, R na mesma palavra. Vocês vejam, na mesma palavra que tem essas sílabas juntinhas. Juntinhas. Leia e depois separe as sílabas. Eu coloquei uma imagem aqui. Essa imagem representa um objeto que tem que... Muito bem. Nós encontramos em todos os lares, encontramos vassoura. Você deve olhar na sua casa. Vai no quarto, no guarda-roupa, vê se tem alguma roupa que tem dois S, assim, a palavra que tem dois S ou RR. Veja lá na sala, veja... Na cozinha tem várias coisas, né? Vários objetos na cozinha. E você vai dar uma olhadinha, faz aquela relação de palavras. Você deve escrever muitas palavras, porque você tem que aprender. Aprender significa praticar. E se vocês escreverem assim, vinte palavras, trinta palavras, de coisas que tem na sua casa, e você separar as sílabas, e você não vai esquecer mais que a palavrinha vassoura, é um objeto que tem lá na sua casa. Quando você escrever que separar as sílabas, os dois S, eles estavam juntinhos, e eles vão ficar separados, assim que você separar as sílabas. E isso é importante você aprender e você praticar bastante, porque você vai encontrar palavras muito assim, polissílabas, que você sai, polissílabas tem quatro ou mais sílabas. E tem algumas que tem dois R, dois S. E você vai ter que fazer o quê? Separar para poder classificar a palavra, porque você só vai poder lembrar e aprender mesmo de verdade, classificar as palavras como monossílaba, discílaba, trissílaba e polissílaba. Se você praticar, aí aqui, ó, quando você escolher as palavras que separar as sílabas, você classifica de lado. Se ela tiver três, trissílaba. Se tiver quatro ou mais sílabas, você polissílaba. Se só tiver uma, você só vai botar monossílaba. E se tiver duas? Que palavra eu vou colocar mesmo? Disílaba. Então, isso aí vai fazer com que você aprenda isso de uma maneira mais rápida. Tá certo? Então, capricha aí na pesquisa. Ajuda, ajuda a mamãe. Mamãe, eu quero ver aqui os objetos que tem. Como é o nome daquele objeto? Mamãe da Sara passa a roupa. Ferro, ferro. Um R, dois R. Me ajude aqui. Preciso aprender. Tá certo? Então, essa aí é a parte da atividade que eu quero que vocês façam essa pesquisa maravilhosa. Que essa é a parte mais importante. Que é onde nós queremos saber se você realmente entendeu, aprendeu e colocou em prática. Não é isso? Então, e aqui chegamos ao final. Eu agradeço a todos pela companhia. Sejam sempre todos bem-vindos para a gente aprender de uma forma maravilhosa. Eu chegando até você no seu sofá e você aprendendo aí junto com a mamãe, com o papai e com alegria. Então, tchau, obrigado e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri